Olá, bom dia! Auxílio Brasil, benefício de outubro começa a ser pago hoje. Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural. Fiscalização online, condição das barragens brasileiras pode ser verificada na internet. Terça-feira, 11 de outubro, o Brasil em dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam a ser pagos a partir de hoje os auxílios Brasil e Gás do mês de outubro. Vamos conversar agora com Glauco de Queiroz, ele traz as informações para a gente. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos, é isso mesmo. O pagamento começa pelos beneficiários com o número de inscrição social Unis Final 1. Amanhã o pagamento, receberá esse pagamento aqueles com Unis Final 2 e assim por diante até o dia 25 de outubro para aqueles beneficiários com Unis Final 0. O auxílio e o Vale Gás são depositados simultaneamente no dia marcado, data que foi antecipada pelo governo federal. Anteriormente, a data de início desses repasses estava marcado para 18 de outubro. Lembrando aí que no caso do Auxílio Brasil, o repasse mínimo é de R$ 600,00 e mais de 21 milhões de famílias serão beneficiadas, famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Já em relação ao auxílio gás, equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Nesse caso, 6 milhões de famílias serão contempladas. O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar gratuitamente para o telefone 121. Renata, é com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, porque a Petrobras anunciou uma redução de 5% no preço do gás natural. Os novos valores passam a valer em 1º de novembro. Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa redução, segundo a Petrobras, é efeito da queda no preço do petróleo e na depreciação do câmbio e segue a política de preços da empresa. A redução se refere ao gás natural canalizado que chega às residências e que também é utilizado pelas indústrias, como a indústria química e metalúrgica. E também atinge o GNV, o gás natural veicular, utilizado para abastecer veículos. É importante lembrar que o preço final que chega ao consumidor vai depender dos impostos federais e estaduais e também da margem de lucro das distribuidoras. Essa é a segunda atualização no preço do gás natural este ano. Esses novos preços começam a vigorar no dia 1º de novembro e vigoram até o dia 31 de janeiro de 2023. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, pela 16ª semana seguida, o mercado financeiro projetou uma inflação menor para este ano. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central e quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, para ver, então, o que o mercado está pensando nesse momento sobre o que deve vir a ser a inflação em 2022. O Boletim Focus, que é preparado pelo Banco Central com pesquisa junto a agentes econômicos, agentes financeiros, eles, então, trabalham com uma expectativa de inflação para esse ano de 5,71, que ela caiu em relação à, da semana passada, que era 5,74. Ou seja, a expectativa do mercado é que a inflação desse ano, medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial, fique cada vez menor e se aproxime da meta do Banco Central, que é de 3,5, com a tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, chegando, portanto, a 5%. Não houve mudança em relação ao PIB, que se mantém no mês da semana passada. A expectativa do mercado de crescimento de 2,7% é convergente com a do Ministério da Economia, Boletim Macrofiscal e também do Banco Central, muito embora já no Ministério da Economia já comece a trabalhar com uma possível revisão desse número para cima e nós saberemos disso em breve. De qualquer maneira, hoje deve sair então o resultado do IPCA de setembro, IPCA cheio, e na prévia que saiu, o IPCA 15, houve então uma deflação de 0,37 e a expectativa é que haja outra deflação no mês todo, que será confirmada ou não nesse resultado que será publicado pelo IBGE nas próximas horas. Mas o mercado já trabalha com a possível deflação para o mês de setembro e outros indicadores no mercado, inclusive o IGP-M, já indicam uma deflação no mês de setembro. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco, que tenha um ótimo dia. A embaixada brasileira em Kiev, capital da Ucrânia, pediu aos brasileiros que ainda residem no país para evitar deslocamentos e que permaneçam em locais protegidos de bombardeios. A embaixada reitera que não é seguro sair às ruas. Os deslocamentos somente devem ocorrer quando as sirenes indicarem o fim do alerta de ameaça aérea. A recomendação vem depois da intensificação dos ataques em solo ucraniano. O contato da embaixada brasileira é o 380 50 384 5484. O telefone está aqui também na sua tela. Estamos no outubro rosa, mês dedicado a compartilhar informações e conscientizar sobre o câncer de mama. No Rio de Janeiro, uma instituição oferece uma rede de apoio e atividades como meditação e ginástica. Foi apalpando a mama que Tereza desconfiou que algo poderia estar errado. Ela tinha esperança que não fosse nada mais grave, mas o nódulo era um carcinoma ductal invasivo, o tipo mais comum de câncer de mama. Junto com o diagnóstico, veio a descoberta de uma rede de acolhimento e de novas perspectivas. No fim, deu tudo certo. Eu encontrei médicos maravilhosos que me orientaram super bem. Então, eu consegui passar por tudo isso, penso eu, de uma forma mais leve. Tereza ajuda e é ajudada pelo Instituto Zen Câncer, instituição que oferece gratuitamente rede de apoio e atividades como aulas de yoga restaurativa, meditação, reiki, florais e ginástica. O grupo conta com 100 voluntários e atua também com familiares de crianças com câncer. A iniciativa foi criada por Luciana depois que ela própria passou por tratamento de um câncer de mama. Os pacientes oncológicos não tinham acesso a essas práticas que trazem bem-estar e ajudou a aliviar os efeitos colaterais do tratamento. Então, quando eu terminei meu tratamento, eu resolvi montar um projeto que pudesse levar essas práticas gratuitamente para os pacientes oncológicos. O Instituto Nacional do Câncer estima que, neste ano, o Brasil deve registrar mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Quase 30% deles poderiam ser prevenidos a partir de cuidados com alimentação, atividade física e controle do peso corporal. A recomendação do Ministério da Saúde é que, a cada dois anos, todas as mulheres entre 50 e 69 anos façam mamografias de rotina. Em todas as idades, é preciso atenção aos sinais do corpo. O caroço diferente da anulação normal da mama, ele chama muita atenção. 90% dos casos de câncer de mama aparecem com esse tipo de caroço. Então, com essas características, qualquer faixetário, a mulher deve procurar um médico para uma avaliação. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações falou sobre a pesquisa e a exploração do Oceano Atlântico para o futuro da economia brasileira. A gente pensa, às vezes, que o mar ou o oceano, a gente pensa só na pesca. Mas a gente tem outros impactos que podem significar muito, por exemplo, na área de mineração, na área de energia. Nós temos uma perspectiva de geração de energia. fotovoltaica offshore, que vai se desdobrar na produção de hidrogênio, por exemplo, só no estado do Ceará, que tem o impacto de uma Itaipu. De algumas Itaipus, como alguns já começam a calcular. Ou seja, o mar, o oceano, é o novo desafio, inclusive para oportunidade. Ele pode ser um novo celeiro de oportunidades, de oferta de alimentos, de oferta de minerais, de oferta de energia. As barrenses brasileiras passaram a contar com uma ferramenta atualizada de fiscalização. Um portal que reúne dados públicos para a sociedade civil, governo e empreendedores do setor. O novo portal do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas agrega informações sobre mais de 22 mil barragens e moderniza a forma como a sociedade pode acessar esses dados. É o mesmo SNISB, mas melhorado, repaginado. Então ele está bem mais atrativo, mais bonito, com muito mais diálogo e explicações e facilidade para o usuário localizar as questões do seu interesse. Com o portal, agora é possível checar prazos de vistorias, condições reais das estruturas das barragens e consultar diretrizes e regulações do setor. Foi dada a nós essa missão de organizar, implantar e gerir esse grande sistema de dados, sistema informatizado de coleta, de tratamento sobre barragem. É possível ainda fazer cursos disponibilizados pela ANA e usar um canal direto de denúncias sobre irregularidades ou situações de perigo envolvendo as estruturas ou comunidades próximas. O SNISB está disponível em snisb.gov.br. O Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas certificadas com a bandeira azul, a maior premiação global dedicada à gestão ambiental desses atrativos turísticos. Na reportagem de Maurício de Almeida, você conhece um pouco mais sobre esse certificado. Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental. Uma combinação que recebeu reconhecimento internacional. 40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de bandeira azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. É sinal que tem alguém fiscalizando, tem alguém sinalizando que está apta ou não a usar, a estar tomando banho e usufruindo das nossas praias com qualidade. Eu acho que não só para a gente, como turistas, como para o meio ambiente geral, para os animais, para as espécies marinhas, eu acho que essa bandeira é um reconhecimento internacional de que o Brasil tem trabalhado para melhorar a questão da poluição, a questão da preservação ambiental. Acho excelente. Quanto mais praias certificadas, melhor para o Brasil. A certificação de bandeira azul é concedida por um júri internacional que analisa diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como praias e marinas em todo o mundo estão sendo conservadas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de praias e marinas certificadas. Com a bandeira azul, nove novas praias e cinco marinas passaram a fazer parte da lista. E outras 20 praias e seis marinas tiveram as condecorações renovadas. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras são consideradas bandeira azul. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Pissarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com três condecorações para cada estado. Este reconhecimento ao Brasil reflete, em grande parte, o trabalho sério que o nosso governo tem feito na promoção do turismo sustentável, com mais praias e marinas certificadas. 40 ao todo para a temporada 2022-2023. Os turistas poderão conhecer as belezas naturais brasileiras de forma mais responsável e sustentável. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você, um bom feriado. Amanhã, às 8 horas da manhã, tem Brasil em dia. Não perca, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho